Ele não está mais lá Glória a Deus Só encontrarão suas vestes Glória a Deus A morte o mundo ele venceu Glória a Deus Sobre o inimigo ele pisou Glória a Deus Aleluia Cristo ressuscitou Aleluia Cristo nos libertou A humanidade Resgatou Glória a Deus As trevas ele decipou Glória a Deus Vitorioso Ele foi Glória a Deus No trono de glória No trono de glória ele está Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Cristo nos libertou Glória a Deus Aleluia Sua obra consumou, Sua paz Ele deixou, Ele deixou Aleluia, Cristo nos amou Cristo nos amou